O IMA desenvolve o projeto Alagoas Mais Verde com o objetivo de ampliar a arborização no estado. Eu fui conhecer o viveiro de mudas que fica na base avançada do órgão em Marechal de Odora. O Alagoas Mais Verde produz mudas de plantas nativas para os municípios de Alagoas. O projeto também ajuda a recuperar e arborizar áreas degradadas do estado. Isso aqui é um viveiro do Instituto Meio Ambiente de Alagoas. Ele faz parte de um projeto que está ajudando a, digamos, a recompor o verde do estado de Alagoas. O projeto Alagoas Mais Verde é isso? Exatamente, Eduardo. É um projeto que começou há cinco anos atrás com o objetivo dele é recuperar as degradadas e também arborizar as áreas urbanas das cidades. Então, é um projeto que tem parceria com todos os municípios do estado de Alagoas, onde a gente faz o plantio e também duas mudas. A gente vem desenvolvendo esse trabalho nas cidades e a gente vem vendo que as cidades estão ficando mais verdes mesmo. O gerente de educação ambiental do IMA, Pedro Normand, explica quais as espécies predominantes de mudas fazem parte do projeto. Temos biomas mata-tântica e catinga. Temos ipê, ipê amarelo, ipê rosa, ipê roxo, ipê branco. Temos craibeira, que é a árvore símbolo do estado de Alagoas, é a craibeira. Já vou mostrar, eu acho que aqui é uma craibeira. Ah, legal. Vamos mostrar essa aqui? Isso, exatamente. Opa, essa aqui tá boa. Essa é a craibeira, a árvore símbolo de Alagoas. Exatamente isso. Temos o pau-brasil ali do lado, que também é uma árvore muito conhecida. Puxa o pau-brasil aí, porque vamos fazer aí, então, a árvore símbolo do Brasil. Olha ela aqui, ó. Consegue puxar? Ela tem uma sementezinha, tem uns espinhozinhos. Opa, olha aí. Então, olha aqui que bacana. Pau-brasil. Isso. Craibeira. Craibeira. O Alagoas Mais Verde trabalha em parceria com as prefeituras, mas as pessoas também podem solicitar mudas de plantas nativas. Então, é um trabalho que a gente faz em conjunto sempre com as prefeituras. Os prefeitos sempre agregaram muito ao projeto, que eles que ficam lá, eles que vão tomar conta. Então, a gente vai lá por um momento, faz o trabalho e deixa com eles. Então, a gente tem o compromisso de sempre estar mandando relatório para a gente, mostrando o que foi feito, o que foi desenvolvido em todo o... O pessoal que quiser essas mudas, o IMA doa, vende? Como é que é? A gente doa. Sempre doou. É só entrar em contato com a gente. A gente só quer entender, exemplo, quando o pessoal pede muitas mudas, a gente quer entender onde é que eles vão plantar essas mudas, para a gente acompanhar também. Mas é gratuito para toda a população. Quem quiser entrar em contato com o IMA, a gente doa mudas sem problema algum e vem aqui e escolhe.